Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras, só que o múltiplo dele é incerto. Ah, como assim incerto? É que, por exemplo, se eu fizer assim, o múltiplo dele, 13, né, vezes 2, então 13 mais 13, ele vai dar certinho, né, se eu conseguir fazer normal, mas se eu fizer 3 vezes 13, ele vai precisar de um ponto extra, então vai ficar 13 mais 13 mais 13 mais 1, tá? Então, se eu for fazer 4 vezes 13, ele vai precisar de duas correntinhas extra. Aí, você vai me perguntar, uai, mas se 2 vezes 13 dá certinho, por que 4, o dobro, 4 vezes 13, tem as correntinhas extra, né? Pois é, eu também não entendi essa, mas, infelizmente, ele fica faltando dois pontos. Então, aqui, eu vou fazer 13 vezes 5, pra vocês verem, tá, como vai ficar, ok? Então, eu vou fazer 65 correntinhas, ok? Então, aqui, eu vou começar, eu vou deixar um pedaço aqui, maior, tá? E vou fazer aqui 65 correntinhas, ok? Então, sendo assim, o ponto, ele é múltiplo de 13 mais alguma coisa, né, ok? Então, aqui, eu fiz 65 correntinhas, tá? Pra vocês verem, então, seria 5 vezes 13, ok? Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui, e vou começar a primeira carreira. Vou fazer mais 3 correntinhas para virar, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, aqui na quinta correntinha. Um ponto alto, aqui no seguinte, mais um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo um, aqui no seguinte, eu vou fazer um grupinho de dois pontos altos. Um ponto alto, e aqui no seguinte, mais um ponto alto. Vou repetir uma correntinha, pulo um, aqui eu vou fazer mais um grupinho de dois pontos altos. Ok? Vai ficar assim, tá? Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, eu vou contar aqui, um ponto alto, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, ok? Uma correntinha, e vou repetir novamente, ó, pulo um, aqui no seguinte, um grupinho de dois pontos altos. Um ponto alto em cada ponto, ok? Uma correntinha, pulo um, aqui eu vou fazer novamente, mais um grupinho de dois pontos altos. Uma correntinha, pulo um, e aqui eu vou repetir novamente, sete pontos altos. Um, aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Então, é só repetir novamente, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um grupinho de dois pontos altos, tá? Aqui, um ponto alto, e aqui no seguinte, mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, eu vou repetir mais um grupinho de dois pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, eu começo novamente, sete pontos altos, aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete, tá? Então, é assim, que eu vou seguir fazendo, sete pontos altos, dois grupinhos, sete pontos altos, dois grupinhos. Então, aqui, é o seguinte, eu fiz dois grupinhos, e eu preciso terminar com três grupinhos, tá? Então, aqui, logicamente, ficou faltando três correntinhas. Então, sendo assim, cinco vezes treze, mais três correntinhas, deu pra entender? Então, se você colocar aqui, seis vezes treze, aí você vai colocar mais quatro correntinhas, e assim por diante, tá? Então, é sempre bom deixar um fio bem grande aqui, ok? Assim fica mais fácil do que você ficar, né, contando dessa forma, ok? A não ser que você anote aí num papel. Então, aqui, eu vou fazer uma, duas, três, que está faltando, e vou fazer mais uma e puxar o meu fio, assim, tá? Então, eu tenho que terminar com três bloquinhos de dois pontos altos. Então, aqui, eu já fiz uma correntinha, vou fazer novamente, pra vocês verem. Uma correntinha, aqui eu pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, e aqui no último, mais um ponto alto. Agora, sim, deu certinho, tá? Então, agora, a segunda carreira. Três correntinhas, vou virar. Então, aqui no ponto alto, um ponto alto. Aqui no espaço, um ponto alto, novamente, mais um ponto alto no mesmo lugar. Vou virar uma correntinha de espaço. Aqui no próximo espaço, dois pontos altos aqui. Uma correntinha, e aqui no próximo espaço, eu vou repetir. Dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou vir aqui no próximo espaço, pulando todo esse ponto alto aqui, tá? E aqui, eu vou repetir. Dois pontos altos. Uma correntinha. No próximo espaço, dois pontos altos. Uma correntinha. Aqui no próximo espaço, novamente, dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E aqui, é só repetir, novamente, a mesma coisa, tá? Então, eu fiz aqui, tá? Então, pra terminar, eu faço uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no último, mais um ponto alto. Então, agora, é só repetir a primeira carreira, tá? Então, aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto. Aqui, na correntinha, um ponto alto. Uma correntinha. Aqui, no espaço, faço meu grupinho de dois pontos altos. Faço a separação com uma correntinha. Aqui, eu vou repetir, novamente, dois pontos altos. Ok? Faço uma correntinha, pulo aqui o grupinho, e venho na correntinha, tá? Então, aqui na correntinha, eu vou fazer... Um ponto alto, aqui no seguinte, dois... Um, dois, três, quatro, cinco, aqui, seis, e sete. Faço uma correntinha de separação, e aqui, é só repetir, novamente, dois pontos altos, uma correntinha. Dois pontos altos, uma correntinha. Aí, aqui, eu vou repetir, novamente, a mesma coisa, tá? Eu vou fazer, aqui, sete pontos altos. Então, é só seguir fazendo esta carreira, e essa próxima. Então, olha só como ficou o pontinho. Ficou bem bonito, né? Então, é isso. Ele parece ser um pouquinho complicado, mas não é, tá? Então, é só seguir fazendo da forma que eu expliquei já pra vocês, ok? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe uma joinha, e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!